Uma prisão e uma apreensão relacionadas ao tráfico de drogas aconteceram na região do Morro do Cemitério. Entre os materiais apreendidos, a polícia recolheu crack, caderno com anotações e quantia em dinheiro. O sargento Micael Silva gravou um vídeo. Nós percebemos que havia algumas luzes, bem como ventilador ligado e uma janela entreaberta. Nós fizemos uma visualização por esta janela e percebemos uma certa quantia de dinheiro e algumas pedras de crack em cima de uma pomba. As residências se encontravam toda fechada. Logo em seguida, chegou um suposto usuário de droga batendo na porta desta residência. No entanto, quando ele recebeu a presença dos militares, ele saiu do local. E logo em seguida, chegou um casal, ambos com 22 anos de idade, relatando serem os moradores daquela localidade. Nós convidamos eles para fazer a mesma visualização que nós fizemos pelo lado de fora da residência, sendo prontamente atendidos. Mostramos para ele o dinheiro e a droga que se encontrava no interior da moradia. A jovem negou a propriedade, relatando que era a primeira vez que ela comparecia naquele local. Já o seu namorado, maior de idade, ele nos relatou que havia alugado a residência recentemente e que a quantia de dinheiro era de sua propriedade. No entanto, ele não assumiu a propriedade dos incortecentes que se encontravam em cima da cúmula. Diante deste flagrante de tráfico de drogas, nós convidamos este casal a adentrarmos ao interior da moradia para fazer o recolhimento dos incortecentes. E durante buscas naquele local, frente ao flagrante de tráfico de drogas, nós conseguimos localizar uma pedra bruta grande de crack que se encontrava dentro de uma bolsa do interior deste mesmo quarto. Sendo também localizado uma sacola com vários sacos plásticos, os quais são comumente utilizados para a dolagem deste tipo de substância interpecente.